Música É coisa de maluco, tem feita simetria Seu nome é Manuela, mais bonita da Bahia Jeito de criança, corpo de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo que ela quer Por quê? Porque eu não sei viver sem teu amor, não sei A vida inteira eu te procurei, paixão Eu não sei viver sem teu amor, sei não Agora só viver essa emoção Ô Manuela, você mexeu, você mexeu, você mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu Ô Manuela, você mexeu, você mexeu, você mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu Seu só, seu, só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu Seu só, seu É coisa de maluco, tem feita simetria Seu nome é Manuela, mais bonita da Bahia Jeito de criança, corpo de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo que ela quer Por quê? Porque eu não sei viver sem teu amor, não sei A vida inteira eu te procurei, paixão Eu não sei viver sem teu amor, sei não Agora é só viver sem teu amor, sei não Seu só, seu, só, seu 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 Tô mexendo Porque eu não sei viver sem teu amor, não sei A vida inteira eu te procurei, paixão E eu não sei viver sem teu amor, sei não Agora é só viver essa emoção Ô Manuela, você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mas forte eu vi que era todo seu, só seu Ô Manuela, você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, eu vi que era todo seu Seu, só seu, só seu, só seu Seu, só seu, só seu Seu, só seu, só seu Seu, só seu Ô Manuela